Mãe, não dei valor pro teu sonho, tua luta E de joelho eu tô pedindo desculpa, mas ouço agora essa minha canção Que perde dentro do meu coração Mãe, você se lembra da minha infância, que ainda tenho guardado na lembraça Muito carinho no tempo de criança, são lembraças da memória Correndo, pulando, jogando bola, eu dei trabalho pra senhora no tempo de escola Meu tempo de infância, nunca vou me esquecer Oh mãe, amo você Oh mãe, amo você Rezei para ficar grande e me arrependi de crescer Mãe, não dei valor pro teu sonho, tua luta E de joelho eu tô pedindo desculpa, mas ouço agora essa minha canção Que perde dentro do meu coração Mãe, você se lembra da minha infância, que ainda tenho guardado na lembraça Muito carinho no tempo de criança, são lembraças da memória Correndo, pulando, jogando bola, eu dei trabalho pra senhora no tempo de escola Meu tempo de infância, nunca vou me esquecer Oh mãe, amo você Oh mãe, amo você Rezei para ficar grande e me arrependi de crescer DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Pai